É a minha moto, é a minha vida, é o meu rolê. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aproveitando é um domingo, tempo nublado. Dá uma esticada até Pedra Azul, que pertence a Domingos Martins. Para estar fazendo hoje a tão falada e conhecida Rota do Largado. Que é um trecho que liga a BR-262 à rodovia 164. Que tem aproximadamente uns 7 a 8 km. Um percurso curto, só que porém grande e beleza. Nossa, como nunca passei por lá, nunca fiz trajeto. Aproveitar o domingão para conhecer. E só vou ficar na torcida para não chover, que é o meu único medo. Como a minha moto está sem o painel, então se caso chover, vai molhar diretamente o sistema elétrico da moto. Mas estou com a sacola aqui no bolso, desolante, para prevenir. Esse trajeto aí tem esse nome, Rota do Largado. Para quem conhece a Pedra Azul, ou para quem não conhece, No meio da Pedra Azul, aproximadamente, tem uma outra pedra. E você olhando para ela, dá a impressão que é um Largado. Subindo a pedra. E durante o trajeto da Rota do Largado, Normalmente você fica o tempo todo olhando para essa pedra em formato de Largado. E nesse trajeto tem várias pousadas, restaurantes, cafeterias. Não sei se estará aberto devido a essa quarentena aí. Mas vamos ver. Vou aproveitar aqui a ocasião Para estar falando um pouco aí sobre Os diferentes estilos de moto. Já tive alguns. E vou estar falando da minha experiência. No caso é entre esportiva, Big Trail e Custom. O que cada um desses estilos nos proporciona? Pelo menos, na minha opinião. Você pode deixar a sua nos comentários. Vamos começar aí pela Rayabusa. Que é um estilo... Não é uma esportiva nata. Igual uma CBR, RR, uma R1. Mas está na categoria dos esportivos. Na minha opinião, O que esse estilo de moto nos proporciona? É 100% de adrenalina. Conforto não tem. Devido a posição de pilotagem. Você fica o seu corpo inclinado para frente. Normalmente são motos mais duras. Você sente isso principalmente quando você anda Em calçamento, Paralelipípedo, Não assolta o Tecno muito. Então assim, são motos que não são voltadas para o conforto. São voltadas para desempenho. Então devido a posição de pilotagem, Vou fazer uma viagem mais longa. Fico um pouco cansativo. No meu caso específico, Sentir um pouco de dor na lombar. Mas o que a raia-busa me proporcionava Quando eu estava em cima dela? A adrenalina. Às vezes você está ali andando. 200, 250. Já botei naquela moto, Máximo que eu botei 280. E uma reta que tem aqui próximo a Gossuí. E no momento que eu estava ali a 280, Eu não enxergava mais nada ao meu redor. Entendeu? Eu senti o coração acelerado. E o meu único pensamento naquele momento Era se desce alguma coisa na moto. Estourar um pneu, Corrente se rebentar, Perder o equilíbrio. Então, Estava vendo o ponteiro. Estou ali marcando 280. Mas a minha cabeça estava a milhão. Pensando em várias possibilidades. Mas a adrenalina Estava Girando A mil. Então, O que esse estilo de moto nos proporciona, No caso, Esportiva, Igual as pessoas que gostam, É pela adrenalina. Porque, Algumas pessoas falam, né? Que a adrenalina é igual droga. Vicia. E realmente, Às vezes sai de moto. Com a patroa dar um rolê, Falava, Hoje, Vou andar devagar. Estou acompanhado. Mas vou no bastão, Tranquilo. Na hora que eu olhava ali no painel, Estava marcando 200, 230. Então, Uma coisa assim, Que não tem como você controlar. Ela te controla. Então, Na minha opinião, A moto esportiva, É sinônimo de adrenalina. Para quem curte adrenalina, A moto, É esportiva. Mas o risco, Também, É grande. Depois da Rayabusa, Peguei uma Big Trail. Uma BMW, G650 GS. E fiz chave na chave, Com a Rayabusa, Na época. Trocado. E o que, Que a moto Big Trail, Nos proporciona? Conforto. Conforto extremo. É aquela moto que você senta em cima dela, Anda, 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 E às vezes não quer parar de andar. Igual, Teve uma vez, Que eu saí de casa, Sete horas da manhã, Para fazer o, 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 Coisa que nada. Assim, Questão do corpo. Então, Uma moto assim, Você anda nela, Viaja, Quando você quiser, Que o conforto que ela te proporciona, Não tem igual. Uma moto assim, São motos extremamente desconfortáveis, Com uma vantagem, Que você anda com ela em qualquer lugar. Assalto tá bom, Você vai. Assalto ruim, Você vai. Estrada de chão, Você vai. Então, Tem essa prerrogativa. Uma moto extremamente confortável, E literalmente, Encarna qualquer terreno. Então, Aonde você quiser ir com aquela moto, Você pega e vai. Então assim, Big Trail, Proporciona o que? Conforto. Esse é o sinônimo dela. São motos extremamente desconfortáveis, E pra qualquer terreno. E a custom. O que que ela te proporciona? Na minha opinião, Moto custom, Já tá em outro patamar. Brincadeira. Mas a moto custom é um estilo de vida, Digamos assim, É um estilo que você adota. Qualquer caro te proporciona? Conforto, Desde que esteja aqui, No asfalto, Porque saiu do asfalto. Dependendo da estrada. Não vai te proporcionar o mesmo conforto, E nem é indicado também pra outras estradas. Moto custom, Você até anda, Na estrada de chão, Como eu já andei. Mas não é o ideal. Então assim, A gente proporciona um conforto, Mas além do conforto, É um estilo de moto, Que proporciona, Assim, Um prazer, Na pilotagem. É diferente. Quem já andou, E quem anda, Sabe. É uma coisa diferente. Você, assim, Aproveita mais, A viagem, Curte. Normalmente, Modo custo, Você anda na pegada mais tranquilo, Depende da ocasião, Igual eu estava acompanhando um vídeo, Do motoqueiro cabeludo, Dozentando na América. Tem uns trechos lá, Acho que no Chile, Argentina, Você pega lá, Coz 100 km de reta, Ou mais. Então você vai andar, Um pouco mais também na moto. Vai ficar andando a 90, Numa reta de quase, 200 km. Então você vai esticar, Um pouco mais a moto. Mas na maioria das vezes, Geralmente, Você anda na tocada mais tranquilo. Curtindo a viagem, Aproveitando, Passeio. Então na minha opinião, Moto custom, Assim, Já é um estilo de vida. Quem adota, Esse estilo, Normalmente, Você pega uma moto esportiva, Que é o que o cara vai usar, Normalmente, Macacão, De couro, Uma bota. Você pega uma big trail, Geralmente, Quem tem big trail, Vai viajar, O que? Material de cordura. E já o custom, Você joga ali, Uma bota, Uma calça jeans, Uma jaqueta preta, Se for fazer uma viagem, Estava dentro da rua, Joga uma caminha de xadrez, Que a moto custom já pede. Então assim, Tem todo o estilo. Então, Essa, Para mim, É a diferença, Entre cada estilo. Esportiva, Adrenalina, Big trail, Conforto, Extremamente alto, Moto custom, Estilo de vida. Então, Quem vem, Para o mundo custom, É uma filosofia de vida, O mundo custom. Se você discorda, Ou concorda, Deixe aí nos comentários. E manda um abraço, Para a galera da força custom. Valeu, E aquele abraço.